Olá, no programa de hoje vamos falar sobre um projeto que visa resgatar a dignidade, a cidadania de detentos do Presídio Central. Também a participação dos pequenos agricultores na alimentação escolar e ainda um exemplo de economia do consumo de água. Neste começo de programa vamos falar sobre um projeto que há quatro anos atua diretamente com detentos de uma galeria do Presídio Central aqui de Porto Alegre, o projeto Direito no Cárcere. E quem nos fala é a sua criadora, idealizadora e também diretora, presidente do Instituto Cultural Estado de Direito, advogada criminalista Carmela Gruni. Seja bem-vindo, cidadania Carmela. Obrigada pela oportunidade e pelo espaço de estar compartilhando essa experiência aí com quem está assistindo. Pois em que momento que surgiu o projeto? O que propiciou a criação desse estar diretamente lá com os presos no Presídio Central? Surgiu principalmente assim com a vivência que eu tive lá no Rio de Janeiro, quando eu visitei um projeto social que é Carceragem Cidadã, na época era do delegado Orlando Zacconi. E na época a carceragem era numa delegacia e aquilo mexeu bastante comigo ver aquele número de pessoas num espaço muito pequeno, dormindo em redes e eu entrei dentro da cela e aquilo me chamou assim, me comoveu bastante. Mas fora isso, essa experiência, eu já tenho um trabalho social que é voltado para a popularização do direito como instrumento de cidadania, né? E eu até trouxe ele aqui para te dar, que é o Jornal Está de Direito. E ele foi a base de tudo, assim, porque o Jornal Está de Direito, ele tem esse objetivo de apresentar a teoria e a prática do direito. Então, não adianta a gente só ficar falando de teoria e não mostrar que é possível fazer alguma coisa. Então, desde 2005, esse projeto do Jornal, ele que foi o primeiro projeto que eu comecei a fazer nessa área, ele abriu esse espaço para dialogar com as práticas. Então, para sair do mundo teórico e levar professores, pessoas que se sensibilizassem com essas temáticas para presídio, abrigo, praças, livrarias, universidades, enfim, lugares diversos para que houvesse uma comunicação e uma sensibilização do conhecimento do direito para que as pessoas sintam vontade de aprender. Porque hoje a gente sabe que a gente tem uma legislação, ela está na internet, está disponível no YouTube, mas o que está faltando para as pessoas se empoderarem, né, na sua cidadania e questionar e se articular para mudar essa realidade que a gente está vivendo. Então, surgiu dentro desse sentido o direito no cárcere. Eu visitei no ano de 2010 ainda, final de 2010, com uma turma de alunos do IPA e o professor Celso, na época. E lá eu comecei a conversar já com o major, né, na época era o major Augusto. E eu falei para ele que no presídio central, a primeira visita foi com um estudante. E eu falei que eu tinha vontade de fazer a atividade e eu comecei a visitar semanalmente o diretor, assim, os diretores, a administração, porque eles precisavam conhecer quem era a Carmela, né. Como é que uma pessoa chega no presídio, né. Pois é, como é que uma jovem chega no presídio e vai dizer assim, não, agora eu quero oferecer oficinas na área da comunicação, na área de atividades culturais para os presos. Como é que eles te receberam e como é que foi a tua entrada no presídio central? Foi com uma resistência, na época, de alguns, né, de alguns colegas policiais. Eu digo colegas porque eu considero colegas, né, a gente trabalha junto, então são colegas. E, mas isso é por causa que a gente, hoje, estabeleceu uma cultura dentro do espaço. Então, os presos podem sair de lá, mas a cultura que se criou no espaço, ela está mantida. Então, isso é muito importante. É numa galeria, né. É isso, é a Galeria E1. O que é essa Galeria E1? A galeria, ela recebe detentos que estão em tratamento de dependência química. Eles passam por um processo de tratamento de desintoxicação no Hospital Vila Nova e são realocados, digamos assim, o espaço físico juntos para que eles possam superar esse momento, né, que tem abstinência, que tem todo o acompanhamento psicossocial, médico. Então, eles vão para esse lugar, mas daí o que fazer além dos grupos de terapia, de grupo, o que fazer além dessa rotina que é de tratamento de dependência, né. Então, o projeto, ele acabou entrando como um braço desse projeto de tratamento de dependência. E nessas visitas que eu estava indo no presídio, eu conheci a promotora de justiça, Cintia Japur, e ela foi uma das idealizadoras desse espaço de tratamento, junto com várias pessoas do Conselho da Comunidade de Porto Alegre, e tudo, que outros órgãos judiciais participaram, né, porque é a primeira vez que num presídio a gente está tendo uma ala de tratamento de dependência química. Não conheço no Brasil uma ideia como essa em andamento, assim, desconheço se tem uma ala de tratamento como se tem no Estado. É, assim, até uma coisa que é importante destacar dentro de um presídio que as pessoas veem como um dos piores do país, e um presídio que está apresentando inovação, né. No caos, a gente está gerando inovação. Então, essa promotora, ela me convidou, e ela disse, olha, acho que aqui tem um espaço que tu possa trabalhar, junto com os diretores, tudo, né, foi um colegiado, e daí eu falei que eu gostaria de fazer a atividade e tal, e ela disse, ah, é um dia inteiro, tudo bem, daí eu me assustei um pouco, pô, o que que eu vou fazer o dia inteiro? Um dia inteiro dentro do presídio, é uma vez por semana? É, uma vez por semana, é. E daí, o que que eu vou fazer o dia inteiro, né, que tipo de atividade? Daí a gente, daí eu comecei a pesquisar, comecei a pensar como é que eu ia bordar. Na época, eu cortei meu cabelo, assim, porque eu quis comigo, assim, me fortalecer com uma identidade mais, acho que o cabelo curto, assim, eu raspei um lado da cabeça, que agora está loira aqui no canto, mas era raspada aqui do lado. Eu achava que, para mim, assim, foi uma maneira de me fortalecer e que eles me vissem mais do que mulher, mas uma pessoa que estava lá para ajudar eles, assim, que o meu sexo não fosse um problema para eles dialogarem comigo. Quantos foram no começo? Ah, 60, no início teve 30, daí é assim, é um, é um, são fases, assim, do projeto, porque... Mas tu vai sozinha, tu vai com rappers? Quando eu comecei, eu ia com policiais, né, armados, e dois policiais, em média, armados, daí, isso gera um constrangimento e até uma falta de liberdade, né, porque uma pessoa que está com uma arma lá, é difícil a pessoa sentir a vontade, ah, vai dançar, vai, daqui a pouco, será que ela vai correr para o corredor e como é que ele vai reagir? Então, tem tudo, o sistema, ele é muito opressor, né, de uma maneira geral. Tu tem que andar de braço preso, tem que andar de braço cruzado, se passa uma visita, tem que baixar a cabeça. São regras na cadeia que são impostas porque é uma forma que eles mantiveram uma disciplina. Até hoje não conseguiram de outro jeito. Carmela, mas é isso que tem uma curiosidade, né, existe uma forma, eu acho que até simplista, né, de se pensar e estigmatizada de que o criminoso, quem vai para a cadeia tem mais é que mofar, tem mais é que ser tratado mal, tem que ficar lá, né. Como é que eles, tu que tem esse contato, como é que eles se veem nesse contexto? Tu que fazia, o que mudou teu pensamento depois de transitar? Acho que não só meu, mas da minha família, assim, também, porque meus pais, lógico, eu era mais nova, daí eu ia entrar sozinha dentro do presídio, houve toda uma preocupação e, da minha parte, eu via que era mais um público que precisava de suporte, de atenção, de voz, e eu, como trabalho com comunicação, sempre tive essa relação com a fotografia, com a imagem, com o texto, né, com a produção textual e sempre procurei estimular isso neles. Então, eles veem essa realidade de, digamos, depois do crime, o pós-crime, lógico, com arrependimento, mas também, às vezes, muitas vezes, acontecem é que eles estão no meio que é a realidade deles, né, a economia da periferia, muita dela está relacionada... E quem está lá é, são de periferia mesmo, são pessoas que não tiveram, o acesso a um bom advogado, que pode ter acesso à justiça? A maioria, a maioria não tem nem o segundo grau completo, né, então, assim, se a gente não tem, a gente está falando com pessoas que não foram, não tiveram uma possibilidade de educação, sabe, de finalizar, pelo menos, o ensino médio, a gente já está falando com um grupo vulnerável, né. E que atividades que foram desenvolvidas, então? E, então, assim, as atividades que foram desenvolvidas foram das mais diversas, desde a parte de alimentação, porque a gente trabalha quatro pilares, direito, arte, neurociências e tecnologia. A arte nas suas mais diversas formas de expressão, música, dança, grafite, poesia, literatura. Então, como a gente vai utilizar essas manifestações para sensibilizar a apreensão do conhecimento do direito? O direito não, daí, no segundo item, o direito não na sua forma, assim, hermética, né, normativista, mas o direito de a pessoa se sentir empoderada enquanto pessoa e não como um ser invisível, né, como eles passam a ser lá dentro. Então, é uma contradição que a gente está trabalhando, porque a gente passa da invisibilidade para a visibilidade. Daí, o outro item, né, como? A tecnologia. A tecnologia foi o instrumento que gerou essa oportunidade de utilizar a plataforma da internet para fazer com que eles... A gente criou pelo Facebook o direito no cárcere e o blog e o YouTube também, formas de mostrar quem são essas pessoas. Eles não têm acesso, eles desenvolvem o trabalho com o Txigo. Eu mostro para eles, ainda tem muita coisa que os novos não conhecem, né, então, assim, que não viram essa realidade. E o último pilar que eu falei é neurociências, que é como esses elementos todos juntos podem trabalhar a mudança de comportamento da pessoa, né, e trabalhar essa questão da redução da violência dentro do espaço onde eles estão. E a ressignificação de um lugar que é considerado não lugar, né. Eu ainda quero falar contigo sobre a questão da recuperação dessas pessoas, né, ou da ressocialização, se é que existe essa palavra, né, como é que tu vai socializar e ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo segregar, colocar numa... Mas vamos falar ainda sobre isso e vamos falar também sobre um prêmio aí que o projeto está prestes a ganhar, que está concorrendo. Mas antes, nós vamos acompanhar um comentário com a jornalista Fernanda Nascimento. E a Fernanda fala sobre as reivindicações do público LGBT. Os movimentos LGBTs têm garantido nos últimos tempos uma visibilidade maior das suas pautas e uma garantia de direitos fundamentais. O casamento homossexual é reconhecido no Brasil desde 2011 pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa é uma conquista importante, mas não é a demanda única do movimento, composto por tantas identidades de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A discussão do combate à intolerância através da criminalização da homofobia e de outras formas de preconceito que não toleram a orientação sexual e a identidade de gênero é uma das tônicas desse movimento. Assim como as discussões a respeito da educação e da necessidade de inclusão da discussão de preconceito e discriminação contra a orientação sexual e a identidade de gênero nos planos de educação nas escolas desde cedo. Também há toda uma temática voltada para a questão da saúde. A despatologização da transexualidade é uma das grandes reivindicações desse movimento, assim como o acesso que garanta a diversidade, que respeite o outro. O acesso ao mercado de trabalho é outra das tônicas, especialmente para a população transexual, que é uma população marginalizada e estigmatizada. De uma forma geral, a gente precisa perceber que esse conjunto de reivindicações precisam ser articulados para que a gente tenha mais políticas públicas que garantam a inclusão, a pluralidade e o respeito à diversidade. E aí o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele estabelece que as escolas ofereçam produtos da agricultura familiar. Com isso, os pequenos produtores conquistaram um importante mercado. Na cidade de Cachoeira do Sul, por exemplo, quase 80% dos alimentos são comprados de pequenos agricultores. Vamos conferir agora na reportagem da TV Cachoeira. O programa foi implantado pelo governo federal, inicialmente com foco em um melhor desempenho dos alunos, através de uma alimentação mais saudável. A partir de 2009, o agricultor familiar entrou em cena e também foi beneficiado com a medida que determina que 30% da merenda escolar tem de ser oriunda desses pequenos produtores. Nossos alunos têm oferecido nas nossas escolas o suco natural, a verdura, o hortifruti grangeiro. E isso faz parte de um programa como um todo, que envolve essa relação com a agricultura familiar, que além de incrementar a alimentação saudável, ela também faz um incremento na economia local. Este ano, os 42 milhões e 600 mil estudantes da educação básica e de jovens e adultos consumirão em alimentação 3 bilhões e 800 milhões de reais. Desse valor, pelo menos 1 bilhão e 114 milhões irá para produtores familiares. Desde a implementação do programa, o Ezequiel se motivou e de produtor de uvas investiu mais. Implantou uma agroindústria que produz o suco que hoje é consumido nas escolas locais. Nós saímos de 3 mil litros que a gente estava atualmente fazendo com mais caseira e hoje já chegando a 30 mil litros de sucos. Um bom exemplo do incentivo que este projeto proporcionou é o Sr. Hernani. Ele é de Faxinal da Guardinha, plantava fumo e abandonou a cultura do fumo em função de uma agroindústria que ele criou para produzir, principalmente para a merenda escolar. Sr. Hernani, como é que foi essa transição? Ah, isso foi um... a gente veio pesquisando durante a época que a gente plantava o fumo, né? O que a gente poderia fazer para abandonar o fumo? Aí até que a gente chegou à conclusão que era abrindo uma agroindústria mesmo, né? Estou trabalhando focado na merenda escolar, por isso eu vendo 90% da minha parte, da minha agroindústria é para a merenda escolar. O excesso de chuva nos últimos dias aqui no Rio Grande do Sul não significa que o uso consciente e o reaproveitamento da água continue sendo uma necessidade. A TV Unifra de Santa Maria nos traz o exemplo de um aposentado que com um simples sistema, simples, ele economiza na conta da água e também colabora com o meio ambiente. A chuva castigou os gaúchos nos últimos dias. Além de todos os problemas que foram citados nas mídias locais, até as tarefas mais comuns do dia a dia foram afetadas. Eu acho que para todos nós é muito desagradável, principalmente o secar a roupa. Se a chuva foi um problema nos últimos dias para todo o Estado, nós vamos mostrar uma história agora para você em que a chuva se tornou solução. É a história do Seu José, que investiu na captação de água da chuva há 10 anos. Seu José, conta para a gente quanto que vocês economizam mais ou menos por mês com essa água que vocês reaproveitam da chuva. Eu acredito que agora a economia fica em torno de R$ 200,00 por mês. Porque aqui a gente tem praticamente quatro famílias morando nessa propriedade onde normalmente se gastava em torno de 75 mililitros. E se eu for mostrar a conta da Corsana, fechei em torno de 15, 14, 15, não chega a 20 mililitros por mês. Sabe como o Seu José conseguiu toda essa economia? Instalando o sistema para reaproveitar a água da chuva. E pensar que tudo começou com a intenção de levar a água até a piscina que fica na casa no bairro Camubi. Era uma calha que eu tinha entre uma construção aqui, largava a água para a piscina e daí a minha filha, que é engenheira florestal, daí ela disse, pai, mas olha, isso aqui é uma coisa formidável. Acho que você tem como fazer melhor a captação. Ele soube como aproveitar melhor. Primeiro instalou calhas no telhado da casa, duas caixas d'água que levam tudo para a piscina. Seu José usa a piscina da casa, que fica parada nove meses no ano como reservatório para armazenar cerca de 40 mil litros de água, que é utilizada para vários fins, como a descarga do banheiro, lavagem de roupa. Ele reaproveita até a água que seria jogada fora com a limpeza da piscina, filtrando-a por meio da decantação. Tudo isso funciona com um sistema simples, mas bem planejado. O encanamento que vem por fora da casa é da água reaproveitada. A do encanamento interno é água potável, sem riscos de desperdício. O gasto com o sistema foi de aproximadamente R$ 2 mil com materiais recicláveis e a instalação que foi feita pelo próprio aposentado. Segundo os especialistas, ações como essa do seu José devem se tornar exemplo o mais rápido possível, antes que as fontes de água se tornem as caças para o consumo. O reaproveitamento da água é importante porque as fontes de água são limitadas. As áreas das bacias hidrográficas são limitadas, que fazem a captação de água para as barragens. Mas, consequentemente, vai chegar um momento em que o aumento populacional vai ser tão grande que nós não temos disponibilidade de água para atender toda essa demanda. Então, essa é a necessidade do reaproveitamento, ou seja, utilizar duas vezes a mesma água. Tímido com os microfones, seu José não fazia ideia que se tornaria um exemplo de cidadão para outras pessoas. Mas garante, reaproveitar a água da chuva gera economia e a possibilidade de evitar problemas ambientais. Vale muito a pena, vale muito a pena para a gente fazer economia e também, acho que alguma coisa... Por exemplo, se cada um fizesse uma captação, por menos que seja, olha, se eu consigo captar em torno de uma hora 20 mil litros de água, se cada um segurasse 20 mil litros, talvez nem enchente daria. Neste programa, nós estamos conversando com a presidente do Instituto Cultural Estado de Direito, a Carmela Gruni, sobre um projeto que, em quatro anos, já atingiu mais de 500 detentos do Presídio Central. E um projeto tão importante que, pelo terceiro ano, já está concorrendo, está concorrendo novamente melhor ao projeto Inovare, Carmela. Que prêmio é esse? O prêmio do Instituto Inovare, ele eleva, dá visibilidade a práticas de justiça no Brasil para que elas possam ser multiplicadas. Então, para nós, assim, é o terceiro ano, eu até encaminhei, e está disponível para quem quiser poder ver os dados do projeto na internet, estadoedireito.com.br, daí coloca na busca direito no cárcere. E lá, a gente fez um dossiê do direito no cárcere, onde constam, né, são os dados mais próximos, assim, já passou de 560 detentos. E não são só detentos, né, são os detentos e as suas famílias, porque o reflexo do trabalho que é feito dentro da galeria, que vai desde alimentação, atividades culturais, nós fizemos reformas na galeria. Então, a gente ganhou um prêmio, o juiz da Patrícia Scioli, foi, se não me engano, um ano retrasado. Esse prêmio a gente conseguiu 10 mil reais e a gente pôde conseguir colocar o piso na sala de convivência, o ventilador, conseguimos arrumar os banheiros. E esse ano nós fizemos uma mobilização pelo Facebook, né, e pelas redes sociais, utilizando essa ferramenta e atingimos mais, nesse ano, mais de 120 pessoas que colaboraram para a aquisição de um kit de gravação portátil. E os presos, eles têm hoje uma rádio web, então, não é toda semana ou todo mês que a gente faz, mas sempre que a gente pode, a gente faz uma gravação de rádio, a voz no cárcere, né, com H, porque existe a voz no cárcere, então, eles contam os seus relatos, as suas histórias, as suas experiências. Mas quem são os seus parceiros nesse projeto? Porque ele é grandioso agora. Agora ele está grande, graças a Deus, mas tem que ser maior porque o dinheiro não é suficiente, né, são pessoas físicas que, alguns anônimos que colaboram, algumas pessoas que se expõem também e que ajudam voluntariamente e agora o tribunal... O poder público também ajuda. O poder público está ajudando agora, nós conseguimos firmar um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, através da vara de execuções de penas e medidas alternativas com o juiz Luciano Losecã. E, através desse convênio, nós estamos recebendo, desde junho, uma parcela... Recebemos, na verdade, vamos receber quatro alvarás. O primeiro alvará a gente já recebeu e, a cada trimestre, nós prestamos contas daquilo que a gente propôs investir. Então, ah, vamos gastar com alimentação, com fotografia, vamos dar uma ajuda de custa para um oficineiro ir lá, vamos fazer o registro de filmagem com mais estrutura, porque faz diferença, né, ter um conteúdo trabalhado e porque eu não consigo fazer tudo, né. Então, assim, é muito trabalho para fazer. E, com esse edital, esse edital que a vara de execuções de penas e medidas alternativas ofereceu, o projeto foi contemplado com 30 mil reais. E como é que o preso, eles estão, como é que eles podem participar? Quem está lá dentro, como é que eles... Eles passam por um processo de seleção junto à Brigada Militar, à SUSEP, com os serviços de segurança e inteligência, né, para verificar se ele realmente está interessado em fazer o tratamento de dependência, se ele não está lá pela questão das ações e até da questão do espaço físico que é diferenciado das outras galerias. Na verdade, tudo que a gente oferece lá são coisas que o Estado deveria oferecer. A lei de execução penal, ela prevê, nós temos uma lei, só que essa lei não é aplicada. Então, o problema disso tudo é que milhares ali de pessoas estão presas numa condição que não oferece aquilo que a lei, que a lei mostra que tem que garantir e, mas para prender, as pessoas querem prender. Mas em que condições, né? Já houve um número, já tem um número assim de egressos, né, desse período desde que tu estás lá? Sim, muitos egressos e eles, e como é importante, né, a gente começou nesse bloco falando do Facebook, como é importante a imagem, a comunicação para o empoderamento. Eles pegam pelo Facebook, eles vão lá na página. Olha a página, já vai falando. Direito no cárcere. Está aparecendo aí. Ali no Facebook, vão na página, vão lá nos álbuns, procuram a sua foto e colocam na capa de perfil deles e eles não têm vergonha desse período que eles tiveram no projeto, porque as pessoas acham que porque estar preso não pode rir, não pode fazer atividade cultural, não pode dançar, tem que ser infeliz. O estar preso é a perda da liberdade por um ato que ele foi responsabilizado, ele tem que, e hoje o sistema é esse, a forma de cumprir uma pena, né, é estar no encarceramento, mas o encarceramento não no ócio, né. Claro. Com uma atividade. Com atividade. Porque aí reduz a reincidência, né. É, que assim, que faz ele refletir sobre a vida dele, né. Então, uma coisa que me marcou muito nessa trajetória do projeto foi que não há um encontro no presídio que não tenha um preso e que tire uma foto de frente para o espelho. Uma das primeiras coisas que eu coloquei, a muito custo com a promotora de justiça na época, eu entrei com um espelho desse tamanho dentro da galeria e eles até hoje ficavam comendo, ah, vão se machucar, vão... E esse espelho é onde eles conseguem se enxergar, né. Então, eles precisam se enxergar como cidadãos, como seres humanos para poder voltar melhor. Então, a dignidade começa... E isso volta a todos os encontros. Isso. Então, todos os encontros, não é que eu fale, mas a pessoa automaticamente vai lá na frente do espelho e tira uma foto, né, para mostrar como é que ele está, né. Carmela, muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns aí pelo teu trabalho, sucesso. Vai ganhar esse prêmio, sim, com certeza. Vamos torcer aí. E a gente conta com a participação do pessoal na internet, na televisão, para que isso aconteça. Vamos lá. Vamos lá, sim. Obrigada mais uma vez. E hoje nós vamos mostrar a história de uma big girl, uma dançarina e ativista que trabalha com hip hop. Então, pessoal, eu sou Big Girl Ceia, sou coreógrafa, bailarina, educadora social, faço parte do coletivo nacional, que é a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop aqui no Rio Grande do Sul. Estou na cultura hip hop aí já tem uns nove anos, sou militante, não sou só artista, mas também trabalho com a questão cultural e social nas comunidades aqui de Porto Alegre. Sou do bairro Restinga e hoje nós estamos aqui no Morro da Cruz para realizar aqui uma atividade que é voltada para o hip hop. E todo mundo sabe, né, ou se não sabe vai ficar sabendo agora, hip hop é uma ferramenta de transformação social. E é com a minha dança, né, nessas comunidades que eu venho aí resgatando jovens das drogas, da violência, do crime organizado. E temos, né, todo um interesse à cultura hip hop e em transformar a vida desses jovens, né, a realidade que é muito triste e cruel hoje nas nossas comunidades que a gente vem sofrendo. E hoje está aqui participando, hoje eu estou desenvolvendo uma oficina de dança, de street dance clássico, onde algumas crianças já têm aqui o convívio com o grafite, já têm uma experiência com a dança também. Está sendo muito legal, é produtivo e que mais iniciativas como essa, né, venham a acontecer aí pelo nosso estado e nosso município que é super bom. Viva o hip hop, é nós! Está aí dado o recado e o Cidadania termina aqui. Nós encerramos com imagens da oficina de hip hop da Big Girl Ceia. Célia, até a próxima edição! Célia, até a próxima edição! Célia, até a próxima edição!